Música Meu Deus, meu coração, eu fico com grande tortação de fosta Eu não tenho sorte Oh garota, sem sorte, sou eu Você se queja de higiene, pelo menos você está de novo os mardecinhos Poxi, só não tem sorte Mas eu, eu tenho uma sorte Não tem, porque você se que tem uma sorte Poxi, se é uma negrinha esclava, é uma engraçada Uma esclava não pode ir ao shopping As três, as três somos As garota, sem sorte Não! 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 E agora? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Soy todo oídos Bueno, chicas, ¿por qué no van a comer algo? Descansan un rato y después hablamos todos, ¿eh? ¿Te parece que podemos descansar? No Eh... Quería agradecerte Gracias porque... Por un segundo, por Dios, Tiago Cuando te tiraste para salvarme Estaba el pela que... que yo quería Lo haría mil veces más Sin dudarlo Gracias Bueno Ahora sí Te escucho A Mar A Has A Tacho A Rama Y a mí Nos habías acosturado Juan Cruz Para hacernos un procedimiento Y tener nuestro punto de vista Con esperanza lo evitamos Pero sabíamos perfectamente Que Juan Cruz iba a volver a intentarlo ¿Y qué es eso de los recuerdos que te vinieron? Me acordé Me acordé de lo que me hicieron los chicos Me traicionaron Tiago, vos no te podés acordar de algo que no pasó Hay algo raro ahí Ya lo vamos a averiguar No, no, pará Ahora contame vos ¿Cómo hiciste lo que hiciste en la guarida? Porque si fuiste vos No fue suerte A suerte la cambra Espero Silencio Interacción Y a la de sin sorte ¿Vocés ser pretas? Pretas, ratas, negras Mejor que ten lixo dos cabalos Ay, fiesta Fiesta es un ciudad Fiesta con los hermanos Sorte Con los hermanos Sorte Sí, con los hermanos Sorte No son ni más, esclavillas Esos más son nuestros maridos Todas las juicios de la gente ¿Vocés ser pretas? Me levantó tu No son reúff Contacto No son reúff 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 Gracias a ti Irmão Sochi Seu suco da paz É um dos cozinhos Obrigado, queridinho Irmão Sochi Se falar que você Está com as sonhas do circo Eu digo Que você Perdemos um pouco de leite como palmeiras Mas não ficamos bem Nós jogamos bonito E agora este Você pensa campeão Pedimos, fragatinha Eu digo Eu não me canso com vagar de um bielo Não canto de saudade meu As garotas sem sorte Eu digo Que banana norte É em caroza Eu digo Que não tem filamento grosso Para se tirar de uma digaçal Vai, vai Renacuatinhos Vai, vai, vai Fragatinho, sorte Afloca um pouco a pintura É o peladinho, sorte É você e a parede que faltava com sal Cate tinha sorte Fica da cena Que tenho que comer um garoto Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Fil, 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 fil Nós amamos as garotas sem sorte É o qual que eu digo de antes Porque se tem que contar algo Contá-lo já, hein Lo amo E o odio E o rastrita Perdón, não é que não se culpava A ronda de amigas Bom, contá-lo eu Algo terrível que me pasó E... Bom, me toca a mim Vou recuperar a mim É, bom, não, não E se tem que falar Por que não comentar A tus amigas O mensagem da morte E não te deixe Não, não, não 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 Chica, sigo A ver, como dizer Eu sou outra mina Ok? Sinto que este tempo de cambio Tempo de lucha Tempo de gran confusão Tempo de bailar com medo É, é, é Maroc, sigo La rotina Así que como se está El tiempo... Ah, no, no Vos lo dejiste Me lo derronando a mí ¿Se podes ir? No, guarde O que se está enciende O que me voy a ir? ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! Gitana, si vos querés boxear A la girafa Hacelo pero No se agarra otra cosa Hagan capoeira Algo más mandalai Pero nos agarren de los pelos Por si Vení para acá ¡Te me vas a matar! Pará, pará ¿Me vas a dejar meter Un bocadillo? Que boa pergunta, Rama. Não vai... Que eu vou dizer ao Yeti que não está em Los Tins. E não vai que ele me disse que entramos em Nova Ola? Nos conseguiu... Se o conseguiu ele para nós. Não sei... Está entusiasmaríssimo com a Arropeça. E então, que seguimos com ele, entendo. Por que vamos dizer, obrigado por onde vai? Não, pobre. Estamos no reunião de Los Tins. Nada mais queria dizer que me fui de Nova Ola. Que pasa? Os traicionaste a eles também? Não, eu não tenho nada que fazer aí. Basta de Tiago, não te cansaste muito e xeriquiou, já está. Que me bolas, socia. Escuchá. E que vocês me deixam traicionado... Por toda a coisa da traição. Está de moda a traição. Quem traiciona? Não sei. Eu somente vim a dizer isso. Vestimos ao muñeco, jirafa? Maniquíes, gordiceis. Claro, claro. Cada um muñeco é o ángel roxo, não? Ah, o ángel roxo. Tacho, diria eu. Tacho. Ei, mirame. Ei, jirafa. Tacho. Tacho. É um muñeco, não? Mas, melhor dito, um títere, diria eu. E você? As títeras com cabezas e coincide a coisa. Não, não, não sei. Não sei de que estás falando. Não sei nada. 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 Tiro temas por tirar. Tiro temas, para charlar. Como o tema de tu remerro con Tacho. O sea... Pasou, não? Entraste. Claramente, entraste. Não. Ah, que tal? Entraste. Eu estava falando com a jirafa de um novo spray que se comprou para o peinado. E... Me acompanhaste ao baño? Assim não está. Não. Estou do verdadeira. Estou vão matar, Gil. Mesmo! Ei! Tomei. Tem que utilic todossy. Se isso é muito para você. Eu entendo. Perfeito. Abrir esta... E estou. Não me acordava de ter clases de pilota. Perdão. Para você te ofereciste a ayudarme. Você não deixaste queятиmos um enfermer que me a ajudará. Agora desapareceste? Borras? Não, não me borro. Sim, que borraram. Che, ouime. A parede te hizo algo? Porque te vi como... Estás com ganas de romper algo. Veni, veni comigo. Ei! Que pasa? La gitana y la jirafa. Se armou mal, mal, mal. Ah, la pelotita. Se la mandou a guardar, la jirafa, eh? Que era la razón. Hay chicas que son amadas con... Con solo existir. Otras tenemos que remar. Y remar para que nos miren un poco. Yo me cansé. Me cansé de remar para que me mires. Así que... Quédate acá. Acá está. La que vos amás. Sin que tenga que mover un dedo.